Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Cigano Igor, vamos ver o que o Tarô responde hoje para vocês? O nosso tema é ele ou ela tentou seguir a vida, mas não está conseguindo. Então, vamos descobrir por que essa pessoa não está conseguindo seguir a vida dele ou a vida dela. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, tá pessoal? Resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo também agora, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Chama a gente aí, você vai gostar. O nosso tema, eu já te falei, tentou seguir a vida sem você, mas não está conseguindo. A energia da mesa hoje é da Mariazinha, esse seri maravilhoso, tá? Mariazinha, salve Mariazinha. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha na sua vida, tá bom? A opção 1 é o cristal da cor roxa, a opção 2 é o cristal amarelo e a opção 3 é o cristal rosa. Fez a sua escolha, mentalizou a opção que você mais se identificou? Então vamos começar. Para você que escolheu o cristal da cor roxa. Vamos ver. Por que que essa pessoa não consegue seguir adiante sem você? Por que que as coisas não estão dando certo para ele ou para ela? Começamos aqui com o oito de ouros. O oito de ouros fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que até achou que iria se dar bem, tá? Só que não consegue, gente, não consegue seguir adiante. Não consegue parar de pensar em você. Não consegue parar de pensar na briga que vocês tiveram, que levou vocês ao afastamento. Então essa pessoa vibra uma energia de saudade, uma energia de amor, tá? E esse ser humano aqui, apesar de tudo que aconteceu, essa pessoa realmente tem amor por você. E aqui fala o seguinte, esse ser humano aqui acredita muito na possibilidade de um retorno sim, tá gente? Independente do tempo, essa pessoa também confia na possibilidade de vocês terem um retorno, de vocês terem uma possível reconciliação. Essa pessoa vibra essa energia, tá? E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, A espiritualidade fala para você que, para você que está esperando muito tempo a volta dessa pessoa, você que há muito tempo está querendo alcançar esse objetivo, e por mais que a gente tenha fé, a gente tende a desacreditar, né? Devido à demora. A espiritualidade, através da Mariazinha, manda te dizer que vai ter essa reconciliação, se você quiser sim. Por mais que você ache que demorou muito, para a espiritualidade é um tempo diferente. E esse ser humano, por estar insatisfeito, por não viver uma boa situação, por não conseguir te esquecer, essa pessoa vai se reaproximar agora. Então a espiritualidade fala que vem uma pessoa se dedicando a você, porque não consegue levar a vida dele ou dela adiante, tá? Essa pessoa está muito insatisfeita ou insatisfeita longe de você. E o Rei de Copas fala que essa pessoa sabe que, quando se aproximar de você, vai ter que tentar curar algum trauma que vocês tiveram. Então essa pessoa hoje vem com a capacidade de resolver as situações que possam estar atrapalhando vocês, tá? E essa pessoa vai agir com rapidez para isso fazer. Então, a situação de vocês na vida amorosa, com essa pessoa que está insatisfeita ou insatisfeita, vai ter um desfecho positivo, tá? Porque essa pessoa hoje, hoje, tem a capacidade de resolver o problema de vocês. Por que a capacidade? Porque sabe aonde errou, sabe o porquê deu errado, e por isso acredita na possibilidade de correção. Então essa pessoa, nos próximos dias, vai sim se dirigir na sua direção, tá? Para acabar de vez com esse afastamento. Vai dar algum sinal de vida. É só você ver nos comentários, pessoal. Eu falo, realmente acontece, tá? O quadro de paus fala de uma estabilidade, de momentos felizes chegando para a sua vida com essa pessoa, tá? Essa pessoa que você gosta. Ou seja, essa pessoa aí, provavelmente você jogou uma praga, ou você fez algum trabalho. Muitos de vocês fizeram, sim, algum tipo de coisa. Por quê? Incrível, mas deu tudo errado para essa pessoa, depois que te largou. Então essa pessoa, hoje, o único caminho que ela tem, ou ele tem, para a felicidade é com você. Pode tentar o que quiser, mas essa pessoa volta para a sua vida. E esse ser humano, hoje, sabe disso. Sabe que sente a sua falta. Sabe que tem amor por você. E por isso haverá essa reaproximação para a maioria de vocês. O Seis de Paus também fala o seguinte para você. Seis de Paus é uma carta positiva, porque fala de conquistas e desejos realizados para você que está vendo esse vídeo. Aonde você vai ter sucesso, vai conquistar o que tanto deseja. Você vai ter um triunfo, uma movimentação favorável de uma situação que você quer muito. Como o tema do vídeo, que essa pessoa está insatisfeita, insatisfeito, não consegue seguir a vida, essa pessoa vem para você. Então, a espiritualidade está trazendo para você que a sua situação, que a sua situação você vai ter uma resolução. Resolução essa, onde você vai ter o amor retribuído e uma vitória depois de muita luta. É uma vitória que chega para você como uma realização pessoal. é uma vitória pessoal que você está tendo através da espiritualidade. Você que lutou, quis, esperou na fé, agora a espiritualidade está trazendo para você essa movimentação favorável. O sete de ouros fala para a gente o quê? O sete de ouros traz para você uma superação de um obstáculo, de uma dificuldade e uma reconciliação. Então, a espiritualidade fala para você, como você não perdeu a esperança, não perdeu a fé, chegou o seu momento de você ter aquilo que você tanto pediu, aquilo que você tanto sofreu para ter. Então, agora você vem e vai receber o presente da espiritualidade. Tudo porque você não perdeu a esperança. A espiritualidade está te observando, a espiritualidade sabe a sua fé e por isso agora você vai ser presenteado ou presenteada. Até o final do ano, muita gente vai conseguir um objetivo muito grande na área amorosa. O dois de ouros fala para a gente que essa pessoa que está hoje totalmente querendo a segunda chance com você, essa pessoa vem para os seus caminhos querendo a sua amizade. Dessa amizade, muitos vão ter uma amizade colorida, dessa amizade colorida vai criar a possibilidade de um relacionamento firme, de um relacionamento forte. E o quatro de ouros fala o seguinte, essa pessoa vai buscar uma estabilidade muito grande com você. Por quê? Porque tem apego, não te esquece de jeito nenhum e hoje vê a situação de vocês de uma forma diferente. Essa pessoa vem cheio de amor, vem cheio de de esperança que vocês possam dar certo. Então a Mariazinha está trazendo para você essa grande alegria. Se você, do Cristal Roxo, gostou dessa tiragem, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha na sua vida. Isso seria maravilhoso. Salve, Mariazinha. Vamos ver aqui o recado do universo para você, recado da espiritualidade para essa situação aí. Lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. O que a espiritualidade através da Mariazinha quer te dizer hoje? Vamos ver? Tiramos aqui uma cartinha. Quem está gostando do canal, fala para mim, por favor. Bom, a Mariazinha fala o seguinte, você nasceu para brilhar e causar. Olha, salve, Mariazinha. Mariazinha está falando aqui que você veio é para causar mesmo, entendeu? Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma leitura para muita gente, ok? Vamos ver aqui a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido. Primeira letra, temos a letra K. Segunda letra, a letra S. Terceira letra, a letra H. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, temos a letra T. Quinta letra, a letra M. E a sexta e última letra de hoje, a letra O. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que está insatisfeito, insatisfeita longe de você. Letra O, letra M, letra T, letra H, a letra S e a letra K. Lembrando, se a letra da pessoa que você gosta não saiu, não tem problema nenhum, tá? A tiragem é pra você, porém, a letra não combinou, não tem nada a ver. Eu sou o Cigano Igor, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Pessoal, vamos lá. Você que escolheu o cristal da cor amarela, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 21-98-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, é o meio que você tem para ajudar o canal, né? Já que você gosta aí das nossas leituras. Você que escolheu o cristal amarelo, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, Ativa a Energia da Mariazinha na sua vida. O nosso tema é uma pessoa não está conseguindo ficar longe de você, essa pessoa não vive bem, está insatisfeita, insatisfeita, tudo deu errado, essa pessoa hoje sabe que fez burrada em se afastar de você e não vive uma boa situação, tá? Essa pessoa hoje sente muito a sua falta. Bom, cristal da cor amarela, o nove de ouro. Essa pessoa que não vive uma boa fase, que está insatisfeito ou insatisfeita, é uma pessoa que tem a confiança, tá? Que se te procurar, se se esforçar, vai conseguir o seu perdão, a sua desculpa. essa pessoa acredita que está vivendo o melhor momento agora para poder te procurar. Essa pessoa não vive um bom momento, gente. Essa pessoa acredita que o melhor momento agora é para te procurar, seria esse. Então, essa pessoa achando que o melhor momento foi te procurar, esse, vai te procurar. Para quê? Para demonstrar sentimentos, para criar possibilidade de contatos, para saber como você está e vai lutar para poder superar qualquer obstáculo que possa ter dentro de você uma mágoa, uma dor antiga, algo que faça com que vocês se mantenham afastados. Então, essa pessoa vibra essa energia de resolução desse obstáculo. Por quê? pelo apego que tem a você, pela insatisfação de estar longe e pela falta que você está fazendo. Existe sentimento, amor e vontade de estar juntos. O 6 de Ouros fala que essa pessoa por muito tempo não demonstrava sentimentos, se achava mais do que você, achava que era a última bolacha do pacote. porém, a sua falta ou afastamento, esse tempo longe um do outro, abriu os olhos para essa pessoa. Por quê? Para muitos, esse ser humano até tentou viver com alguém ou está tentando. Está horrível a relação. Por quê? Porque não adianta o coração dessa pessoa, o amor dessa pessoa por você. Por isso, esse ser humano acredita muito na possibilidade de uma aproximação com prosperidade e por isso vai se movimentar acreditando que é o melhor momento para isso fazer. O 3 de Ouros fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que realmente teve algum tipo de transformação e por isso, por estar melhor como pessoa, como ser humano, essa pessoa acredita que é a hora de começar o trabalho. O que seria isso? começar a se dedicar ao que ele ou ela quer. Que é retomar uma relação com uma pessoa que ele ou ela ama, que no caso é você. Essa pessoa acredita muito que vai ter alegria se fizer isso. Vai dar certo. E aqui, esse ser humano está pedindo ajuda a uma terceira pessoa. Pode ser até a uma espiritualidade, tá? Mas sim, está pedindo ajuda, pediu opinião e vai seguir o conselho que foi obtido. Ou seja, se a pessoa, gente, procurou ajuda para resolver essa questão ou está procurando ajuda e vai se dedicar a tentar te reconquistar. O Oito de Copas fala que quando esse ser humano se afastou de você, se afastou sentindo amor, agiu por imaturidade, não foi porque não gostava de você, tomou atitude sem pensar, mas tudo que você faz gera uma consequência, positiva ou negativa. para ele ou para ela foi negativo, porque não conseguiu deixar o passado para trás, hoje, hoje vibra uma vontade de ter uma reconciliação com você, você é o amor, é a pessoa que ele ou ela ama, tá? E por isso vai voltar para te pedir perdão. Seis de espadas, seis de espadas falam que essa pessoa hoje é o ser humano que só está afastado de você pela mente, não é pelo coração. Como eu falei, existe amor aqui. Esse distanciamento vai acabar, porque essa pessoa vai arrumar um jeito de vir até você. E mais uma vez, essa pessoa está buscando orientações com alguém e está seguindo o conselho que foi dado para essa pessoa. E essa pessoa também está mais espiritualizada e está vendo a situação de vocês por um outro panorama, tá? Essa pessoa hoje vai demonstrar sentimentos, vai te tratar com dignidade, vai criar momentos favoráveis para vocês se acertarem, acreditando na possibilidade do relacionamento de vocês terem aí uma reconciliação objetiva, com felicidade para os dois lados. Essa pessoa está muito alegre em imaginar a possibilidade de vocês reatarem. E por isso vai sim criar um elo para vocês. E se você está solteira ou solteiro está vendo esse vídeo aqui, vocês vão ter um relacionamento, tá? Para quem que serve essa tiragem? Até mesmo para você que estava conhecendo alguém ou ficou com alguém, do nada essa pessoa se afastou, serve para você também. E serve logicamente para você que foi casado ou casado e morou junto com essa pessoa. Se a pessoa está muito satisfeita longe de você ou insatisfeita, qual o recado do universo para essa situação de vocês através da Mariazinha? Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da Mariazinha na sua vida. Bom, o recado do universo para vocês está aqui. Cuidado, os agarros e a fertilidade estão em alta. O que isso quer dizer? De uma forma geral, o que eu posso falar para vocês? Aqui vem realmente uma possibilidade de uma reconciliação, aonde você vai ter agarros, aonde você vai ter momentos amorosos, possibilidade total da sua vida amorosa agora entrar no eixo, ok? E agora eu vou tirar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, como eu sempre lembro, se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você, é apenas uma tiragem para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido, temos a letra V, a segunda letra é a letra W, terceira letra é a letra Z, quarta letra é a letra C, quinta letra é a letra U, e a sexta e última letra de hoje, do cristal dourado, a letra Y. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, ative o sininho para que você receba a notificação toda vez que um vídeo novo estiver lá. Eu sou o Cigano Igor. Vamos agora para você do cristal rosa. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da Mariazinha na sua vida, tá bom? O nosso tema é uma pessoa não está bem longe de você, está insatisfeita, insatisfeita, nada deu certo, nada está dando certo e o tarot responde para você o que esse ser humano quer com você, o que vai acontecer entre vocês. Vamos ver? Coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da Mariazinha na sua vida, isso seria maravilhoso. Bom, para você aqui, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal da cor rosa, essa pessoa que está triste, insatisfeita, insatisfeita longe de você, é uma pessoa que está vendo agora uma luz no fim do túnel. O que é que isso quer dizer? Esse ser humano hoje está com a esperança que você dê uma oportunidade para ele ou para ela. Por quê? Porque essa pessoa vê em você a grande possibilidade de ter esse relacionamento. É uma pessoa que você estava conhecendo ou que você já conhece, já namorou, ou já foi casado, já foi noivo. Essa pessoa aqui quer voltar para os seus caminhos, só que quer voltar agora de uma forma diferente, para ter um relacionamento, não é um relacionamento desigual, essa pessoa quer se envolver com você, esse ser humano que não demonstrava nenhuma vontade de estar com você ou de ficar com você ou não mostrava sentimento por você. Por estar afastado ou afastada por as coisas não ter dado certo para ele ou para ela, acredita que agora pode superar os obstáculos, pode superar o que fez com que vocês se afastassem e volta querendo alcançar um objetivo. Qual o objetivo que essa pessoa quer alcançar? iniciar ou reiniciar uma relação com você, com renovação, a ponto de ter declarações, exatamente. Esse ser humano que não vive uma boa situação longe de você quer vir até você e se declarar, trazendo algum tipo de notícia fresquinha, notícia boa, que vai te deixar bastante feliz, a ponto de você pensar em dar uma oportunidade para ele ou para ela, tá? E o 3 de pausa é muito claro que fala de sucessos iniciais. O que significa sucessos iniciais? Inícios de relacionamento, superação aí de problemas, vocês sentando e conversando e se acertando para iniciar um relacionamento ou reiniciar um relacionamento após uma conversa franca, conversa verdadeira, aonde depois dessa conversa frutos serão colhidos, como assim frutos? Coisas boas acontecerão depois dessa conversa que vocês vão ter. E aqui eu posso garantir para você, haverá uma renovação na vida de vocês, tá? Vocês são um casal que combina perfeitamente e vem oportunidade de crescimento, algo que você está vendo esse vídeo, algo que você está planejando, a Mariazinha manda te dizer que vai ser concretizado. A espiritualidade traz o recado direto, tá? A espiritualidade manda o recado reto para você. O 3 de ouros fala de estabilidade, alegria, abundância, fala aí de problemas e dificuldades tendo soluções. Gente, seja lá o que for que fazia com que vocês ficassem separados ou que fez com que essa pessoa não investisse em você, vai ficar para trás. Por quê? Porque esse ser humano vem muito decidido ou decidida a ter esse envolvimento com você e acreditando também que você quer essa relação, acreditando também na possibilidade de vocês terem momentos maravilhosos juntos. E o 7 de copas fala o seguinte, você que sabe ou acha que essa pessoa está casada ou casada, não é por muito tempo, essa pessoa está infeliz e vai sim te dar uma chance para vocês iniciarem ou para vocês terem uma reconciliação para quem já teve alguma coisa. Fato é que mesmo estando casado ou casada, essa pessoa não vive uma boa situação, essa pessoa que o que está segurando ele ou ela no momento lá é sua família, mas o ser humano está fazendo uma escolha porque sabe que precisa fazer essa escolha, tomará uma decisão onde a beneficiada ou beneficiado será você. Então a espiritualidade é muito clara falando para você o seguinte, seus problemas, sua dificuldade na vida amorosa ficarão para trás. Por quê? Possível separação acontecendo para a pessoa que você gosta e essa pessoa voltando para a sua vida arrependido ou arrependida e querendo sim uma aproximação. Arrependido por quê? Porque para quem estava conhecendo essa pessoa se arrependeu de não ter dado continuidade. E para quem já teve o relacionamento, já foi casado ou casada, essa pessoa se arrepende por ter terminado o relacionamento de vocês e sente falta com isso. Nossa, hein? Mariazinha veio realmente dando um recado. O que o universo quer falar para você através da Mariazinha? Lembrando, tá, gente? Se inscreve no canal, curte, comenta, até porque é uma forma de você ajudar o canal, já que eu estou todo dia aqui trazendo tiragens para você. O que o universo quer te falar através da Mariazinha? Sua situação está muito forte. Não, opa! Bom, sua intuição está muito forte, então siga. Você é meu amigo ou minha amiga, tá? Que está vendo esse vídeo. A sua intuição está te dizendo alguma coisa. Segue ela. Faça o que a sua intuição está te pedindo que vai dar certo, tá? Independente se é para dar uma chance ou não, seguir sua vida ou não, porque é uma tiragem para muita gente, gente. Então, segue a sua intuição. as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção que eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra G. A segunda letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra Q. Terceira letra, temos uma letra R. quarta letra, uma letra N. Quinta letra, a letra P. E a sexta e última letra de hoje, a letra D. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está insatisfeita ou insatisfeita longe de você. Um beijo do Cigano Eagle, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Tchau.